Moção número 20, barra 2021, vereador Aurimar Manzano, a Câmara Municipal parabeniza os assistentes sociais pela passagem do seu dia 15 de maio. Solicito ao funcionário que faça a leitura da moção. Moção número 20. Senhor Presidente, senhores vereadores. Congratulamos com todos os assistentes sociais pelo trabalho humanístico que realizam. A todos vocês que são comprometidos com valores que dignificam e respeitam as pessoas em suas diferenças e potencialidades, sem discriminação de qualquer natureza. Reconhecemos por essa moção o desprendimento e o amor ao próximo dedicado na prática profissional. Diante do exposto, colocamos perante os nobres pares a presente moção de congratulação aos assistentes sociais pela passagem do dia 15 de maio, dia do assistente social, que esperamos receba o aprovo de todos pela forma brilhante que é o mundo com a presença deles. solicitamos à mesa dessa Casa de Leis o encaminhamento dessa moção de congratulação à imprensa local, à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a sua atenção para que seja transmitida a todos os assistentes sociais da rede do município. Sala. Benedito Zacarias Aroca, 1º de abril de 2021. Aurimar Manzano, vereador. Lido, senhor presidente. Vamos à votação. Os vereadores favoráveis à moção número 20, barra 2021, permaneçam como estão. Aprovado por todos.